Hoje é sexta-feira, dum-dum-dum, hoje é dia de maldade. Encosta o veículo aqui na calçada, aqui na frente. Encosta aqui, isso. Pode me acompanhar aqui, por gentileza, e encostar ali na grade ali? Correto. A chave do veículo do senhor tá onde, por gentileza? Tá nem de ignição, é. Pode encostar aqui do lado aqui. Peraí, parceiro, peraí, vai furar uma boquinha. Ô cidadão, bota a mão na cabeça, por gentileza, eu vou estar revistando o senhor aqui. Tranquilo. Eu não entendi, gente, aqui tá... Nada, nada, senhor. Tá nem de ignição, hein, Steve? Ah, tá. Certo, certo, tá lindo. O senhor pode estar cruzando os braços aqui. O senhor tem carteira... Não, pode cruzar, pode cruzar, pode cruzar. Ah, tá, tranquilo. O senhor tem carteira de motorista? Tenho sim, senhor. Poderia estar me alcançando, por gentileza? Claro. Certo, certo. Tô ganhando a Silva, 37 anos. Correto. Positivo, tá certo. Caralho, hein? Final de evento, tomando aquele enquadro bonito, hein? Certo, certo, certo. Pode estar me acompanhando ali até o seu veículo, por gentileza? Ok, senhor. Oi, Steve. Vou estar verificando ali o carro do mesmo, certo? Pode estar verificando, hein? Tranquilo, tranquilo. Pode verificar o carro, hein? Aqui o porta-malas é na frente ou é atrás? Na frente, senhor. Atrás tá o motor, né? Ah, sim, positivo. Pode estar abrindo aqui pra mim, por gentileza? Posso, sim. Deixa ele verificar aí tudo certinho. Ah, positivo. Tá limpo, tá limpo. Tranquilo, você pode verificar aí. Fica na tua, tio. Ô, senhor, o senhor tá sendo liberado, certo? Isso daqui foi uma abordagem de rotina da polícia. Aqui estamos realizando uma blitz aqui no local, né? Como é um evento com muitas pessoas. O senhor tá sendo liberado. Disponha da polícia militar e uma boa tarde. Uma boa tarde pro senhor. Obrigada. Caralho, alguém ali vai rodar, mano. Certeza, né? Essa blitz aí. Olha o tanto de gente ali atrás, velho. Caralho, olha o tanto de gente ali atrás, mano. Nossa senhora, velho. A blitzinha ali vai ferrar muita gente. Não tá funcionando. Ah, pode falar. Deixa eu te perguntar. Você conseguiu aquele negócio lá? Então, eu fiquei procurando o senhor ontem pra gente conversar. Eu tenho algumas respostas pro senhor, sim. O senhor pode estar aí na sua coisa hoje ou tá ocupado agora? É, nesse momento eu me encontro em uma outra operação, mas... Lá por umas seis e meio o senhor pode estar encontrando comigo? Posso sim. Lá no seu escritório? Isso. Acho que lá naquele centro empresarial ficaria melhor. Ah, correto, correto. Tá bom então. Muito obrigado aí. Por nada. Até mais. Aí, tranquilo, tranquilo, guys. Vocês viram ali que já tomei a batidinha voltando do negócio, né? Tomou aquela batidinha safe. E agora, vamos lá aí, fi. Vamos que eu quero falar com o advogado. Eu vou ter que esperar mais umas meia horinha ali, né? Que vocês estão vendo o relógio ali embaixo. Então, daqui meia horinha eu vou entrar em contato com ele de novo pra poder ver isso aí. Demorou? Então, já deixa aquele like e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Tá ligado? Vire membro do canal também. Tem um botãozinho azul. Isso ajuda bastante. Então, eu já volto com vocês. Bom, pessoal. Voltando aqui. É o seguinte. O cara já mandou mensagem pra mim lá. Peguei meu carrinho. Vamos testar, né? Já que eu comprei ele. Olha como é que ele é. Verdão, mano. Já combina com a roupa, o cabelinho. Tá ligado? Combina com tudo. Todo verde e preto. O carro é todo verde e preto também, velho. Safe do safe. Vocês vão reparar. Ah, tá tendo uma festinha ali na frente ali, ó. Mandar uma passadinha ali, antes. Rapidinho. Só pra ver o que tá acontecendo aqui. Cheio de gente aí, velho. Deixa eu perguntar se tá tendo alguma festa aqui. Tá tendo alguma festa aí, hermandade? Opa, senhor. Se o senhor quiser parar, tem o estacionamento ali do lado. Só o senhor vir aí. Mas a festa já acabou? Tá vendo o pessoal saindo aí? Não, não. Acabou de começar aqui a festa. Pode crer. Depois dá uma passada aí. Tranquilo, então. Qual quanto que é a entrada aí? Vendo igual a qualquer um. 500 reais com direito a duas bebidas, sim. É nóis, é nóis. Valeu. Tranquilo. Só já deixando claro aí. Entendeu? Não permitindo nenhum tipo de armamento aí. Já pra não ver a confusão. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Valeu, valeu. Obrigado. Precisando é só vir aí. Ah, pode crer. Tá tendo uma festinha aí, ó. Qualquer coisa, a gente dá uma passadinha pra ver como é que tá. Aqui, então, a entrada. A gente dá uma conferida lá dentro. Primeiro, vamos passar lá no advogado lá. Eu quero ver o que ele conseguiu lá pra mim, mano. Ainda mais que a gente conseguiu vender no vídeo passado todos os nossos carros que a gente tava querendo, né? E eu peguei esse daqui por 100zinho. Mano, se você não viu a história desse carro que eu peguei ontem, vai. Você tem que ver o vídeo de ontem, mano. Vê o vídeo de ontem, vocês vão ver, cara. Esse carro aqui deu historinha. Teve uma historinha ontem, velho. Mas eu gostei dele, cara. Na minha loja ele tá por 80. Aí com as modificações deve chegar o mesmo valor que eu paguei. 100 mil, mano. Eu paguei 100 mil nesse carro aqui. Modificadinho, tá ligado? Mas, vê lá o porquê que eu paguei 100, que aí ficou engraçado. Demorou? Vambora, ele já tá chegando ali no local ali. O cara também tem que pagar ele, né? Pelo serviço que ele tá fazendo. E é bem provável que eu vou ter que contratar outro advogado pra tá assumindo o caso, velho. Nossa, caiu ali o bosta sozinho, mano. Porque ele também assumiu o caso lá da concessionária e envolveu o outro lá, né? O meu sócio. Então, provavelmente, se eu deixar ele como advogado disso ainda, pode dar conflito, né, velho. Conflito de interesse. É uma parada assim que eles falam, né? Então, porra, quebrou isso aí, o negócio dos Polícia Federal, velho. E a gente não entregou, mano. Ele vai falar também sobre isso também. Eu vou perguntar a ele. Eu acho que a gente não entregou a sua apelada pra Polícia Federal. A gente não entregou, mano. Cheguei aqui. Ele já tá aqui no escritório dele? Eu acho que tá, né? Ele falou que ia me receber aqui. Vou ver aqui. Diz ele aqui. Era só chegar aqui e entrar, mano. É, ele não tá por aqui, não. Eu acho que eu cheguei primeiro do que ele. Vou mandar uma mensagem aqui pra ele e falar que eu tô aqui no escritório. Já mandei a mensagem. Falar que eu tô aqui no escritório dele esperando já. O meu sócio falou que não entregou a apelada, né? Que você conseguiu anular isso? É, então. A gente tá aí num... Um processo aí pra ver, né? Porque assim, eu não sei se o senhor nem entendeu lá naquela hora que o policial tava falando. O pessoal foi atrás da mecânica também. E logo em seguida a mecânica solicitou meus serviços aí. Eu até ia conversar com o senhor. Se o senhor me autorizava a abrir uma ação em conjunto aí pra meio que ganhar força aí contra a Polícia Federal, entendeu? Isso daí é incabível. Se o senhor acha que é a melhor opção, pode ser. Mas enfim, isso daí tá meio longe de se concluir. Então, da Polícia Federal, aí eu queria ver um pouquinho mais certo com o senhor. Porque assim, o senhor gostaria que eu representasse você enquanto pessoa física ou o senhor gostaria que eu representasse a empresa numa forma jurídica? E qual que é a opção que o senhor acha mais correta? Porque assim, inevitavelmente, se eu vou estar sendo o seu advogado aí, eu pego, faço uma procuração pessoal sua, e aí eu represento o senhor nas devidas ações particulares suas. Nesse caso da concessionária aí, o senhor pode entrar individualmente, pedindo um esclarecimento ao juiz, e aí pode ser que esse pedido seja deferido ou indeferido, né? Ou então o senhor, juntamente com o seu sócio, podem estar entrando enquanto empresa, entendeu? A diferença é o seguinte, se a gente entrar particularmente só com o senhor, é só a palavra do senhor que vai ser falada lá no dia da audiência. Se a gente entrar com a pessoa jurídica da concessionária, então aí o senhor, junto com o seu sócio, dividem a responsabilidade e vão lá prestar depoimento, entendeu? Não, eu vou ter que te dar a resposta sobre isso depois, que eu tenho que conversar com ele. Isso. Acho que a gente vai estar como empresa mesmo. Porque aí, assim, eu já até estou com as procurações prontas, né? Aí, se o senhor quiser, eu posso estar te mandando por e-mail aqui, se eu não me engano, está aqui no meu telefone, deixa eu só dar uma verificada. Tranquilo, está aqui mesmo. Aí eu já posso estar passando as procurações para o senhor, aí o senhor pega, assina, né? Na maneira como o senhor assina normalmente os seus documentos, e da maneira como é representado lá no cartório. E aí, caso seja feita a procuração da concessionária, eu vou precisar do número do CNPJ da concessionária, né? E aí, também da assinatura sua e do seu sócio. Ok, ok. Eu vou ter que conversar com ele lá sobre isso, tá? Tranquilo? Tranquilo. Aí, assim que a gente resolver isso daí, eu imagino que o senhor tem outras questões que o senhor já tinha citado, que gostaria de resolver, né? E aí a gente dá adiantamento nisso daí. Correto, correto. Muito obrigado, hein? Qualquer coisa, na segunda-feira eu entro em contato com o senhor. Aí, agora vamos voltar lá naquela festinha que está tendo lá, hein? Vamos dar uma verificada aqui o que está acontecendo naquela festinha. Tá ligado? A gente já foi na advogada ali, PayPal. Vamos ver o que vai ter que entrar naquela festa. Ah, tá, 500 contas. Eu estou com o dinheiro aqui na mão, pode querer. Estou com o dinheiro na mão. Chegando aqui, PayPal. Deixar o carro ali, encostadinho. Oh, ruim as músicas, né, velho? Oh, caralho, mano. Vou tentar deixar com as músicas, mas eu acho que não, não. Não vai dar, não. Eu vou ter que, sei lá, botar uma musiquinha por cima aí, para vocês que não tenham direito autoral, mano. Mas aí não vai adiantar que não vai ter como ouvir os caras falar. Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. Vamos ver, vamos ver. Cadê o cara aqui que é o porteiro? O porteiro está por aí? Opa, senhor, tudo bem? Opa, faz o pagamento aí. Dá, está entrado. Espera aí um segundo aí, senhor. Oi, chefe, está funcionando normal? Tudo certo, chefe? Tudo certo, pode liberar, hein, por cima. Não, tranquilo, então. Vem cá, vem cá, menina. O senhor está armado aí? Não, não. As duas. Vou estar pedindo para revisitar, revistando, senhor. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Ah, ninguém vai me ver. Vamos lá, aqui, segurar-se de boa? Não, amiga, né? Segundo aí, senhor. Ah, pera aí, senhor, de boa. Nossa, rapaz, o cara estilou demais esse cabelo. Verdes é curto aqui, modelo, ó. Que cheira. Certinho, senhor. O senhor está com o dinheiro da taxa aí ou o senhor vai ter que sacar? Não, tem aqui, sim. Vou passar para o senhor. E aí, 500 reais aí, por favor. Certinho, senhor. O senhor está liberado aí, pode entrar aí. Fique à vontade aí. Só se comporte. Tranquilo, tranquilo. Que cheirosa. Ai, foi o meu aqui, hein. É, então. Peguei o senhor. O senhor voltou aí? Boa tarde, boa tarde. Você queria gostar de algo para beber? É, o quê? Não entendi. Gostaria de algo para beber aí? No momento, não. Só vou dar uma passeada por aí. Tranquilo. Então, pode me acompanhar aqui. Aqui temos as cadeiras normais, né? E aqui é a sessão VIP aqui atrás, se o senhor gostar. Cadê o pessoal? Está fechando já? Então, é assim, a gente estava tendo um evento aqui, se eu cair, a gente vai receber uma visita aqui, então a gente teve que encerrar o evento. Ah, sim, já acabou. Aí eu abri, assim, agora, se o senhor quisesse alguma coisa assim especial. Tem umas meninas ali, ó. Tranquilo. Eu achei que estava tendo alguma... Não, loira. Não, acabou, acho aí. Estamos fazendo algum treinamento aí. Chegamos tarde. Infelizmente, porque estava tendo aqui. Estava cheio até... Deixa eu perguntar, Luê. Que hora que volta, que movimento? Não, não tem hora. Eu vou dar um aviso aí. Na hora que voltar. Ah, não. Dá um aviso aí. Chama no Twitter também, lá. Se quiserem alguma das meninas aí, elas estão aí, ó. As redes sociais. Como é a mais ou menos a menina dessa? Que ouro? A menina dessa aí, está na faixa de 80 mil. Tá, porra. Quer me dar um carro junto também? Como é que é? Não. Mas é o que? A gente está com a comprar, menina? Tem ouro, o cabelo vai usar curubu. Tem ouro, mas ela é bonitinho. Tem ouro, o cabelo. Tem ouro, o cabelo. Que isso? Mas isso aí não é legal, viu? Diamante, respeito do meu grelho. Nossa, mas peraí que foxy, meu caro. Peraí. Minha querida. Essa aqui está mexendo, né? Isso, claro que tem. Aqui é, tudo isso de paridade. Ô, Zé Curubu, olha esse aqui, mano. Tem como não, as meninas aqui é completa. 80 pau, mano. Mas tipo aí, comprar, moça? Isso aí, que parada é essa? Não estou entendendo. Nossa, eu estou achando que está caro? Não, mas tipo assim, a intenção de comprar, o que é? Comprar ela? Calma aí. Eu não estou entendendo essa aí, velho. A gente vai casar com ela, você está achando. Ah, isso que eu não estou entendendo. 80 mil? Caralho. Não, 80 mil você vai me alugar. Você vai me alugar, Zé Curubu. Você vai me alugar, você vai me alugar, Zé Curubu. É o carro agora, velho. Rapaz, 80 mil. Você não casa comigo não? Você vem domingo aqui para comer aqui em casa, não? Aí não é 80 mil não, para casar é mais caro. Moça, agora entenda não. Casar é mais caro, muito mais caro, amor. Com certeza. Você vai pegar 100 mil aqui na casa, e você vem aqui domingo na casa aqui para nós comer jovem amanhã, né? Não, aí 100 mil eu vou pensar em aceitar, assim, um lance. Nossa, é só uma ficada. Que isso, leilão, mano. É uma ficada, uma ficada séria, assim. Ah, não, mas se não é ficar séria, porque eu sou ciumento, é certo. Aí você vai ficar aqui, eu... Ah, a fidelidade é mais caro. Não, eu coloco até na bio do Insta. Sim, eu e 100 mil. Não, mas aí tem que tirar um perfil de casal no Insta. Não, se tiver um perfil de casal, é coisa de pré. Coloco na bio lá o seu nome lá, você coloca o meu nome no seu bio também, certo, né? Fica junto. Não, e outra, no Facebook, né? Coloca lá, quando eu fizer um mês de lance, né? Coloca lá, 0.1. Não, tudo bem, mas aí, então, para colocar no Facebook, colocar no Twitter, nas redes sociais, fidelidade é caro. E aí, Zeca, o que você acha de treinar isso aí? Rapaz, olha só, acho que 80 mil estava caro, mas ia casar, mano. Não, olha só, mas dá uma valorizada nesse corpo, olha esse corpo, olha essa pele bronzeada. Você acha que isso aí é fácil manter? 80 mil seria o quê? Uma semana? Não, 80 mil é só 10 minutos. Aí, rapaz, caralho, mas 100 mil não tem como nem você pensar, então, pô, 100 mil é nada, pô. Vai ser uns 100 milhões aí para casar. No mínimo, no mínimo, mas não compensa não, porque depois vai lá e mata nós, tá ligado? É tudo igual, mano. Jamais, jamais. Eu me apego fácil, me apego fácil, imagina. Eu também, porque eu não posso ir para esse lugar aqui, não, porque depois... Você ainda está conversando aqui, eu já estou te chamando de um amor, ui. Imagina, nesse caso, antes. Daqui a 10 minutos, eu vou estar... Ah, para 80k, 10 minutos, porraço. Olha só, mas um corpo desse aqui, você não vai achar em qualquer lugar por 80 mil? Que isso, 80k, 10 minutos, moça. Não acha não, viu? Não, moça, mas olha bem, ó. Não, tudo bem, mas... Alongando aquele jeito, filho, lá. Aquele carro lá fora, eu paguei 100, velho. Ah, pois é, mas aquele... É, mas... Eu estou ligado, ele é para sempre, meu, mas aí vai ser 10 minutos? Não, mas o carro precisa de manutenção, você vai gastar mais dinheiro com ele. Comigo aqui, ó, vai ser só agora, e é uma vivência para a vida toda. Mas 10 minutos, moça, 10 minutos. Não, é como uma viagem, entendeu? Uma experiência que você adquire. Entendi, entendi. Experiência inesquecível. Experiência o quê? Inesquecível. Não tem como mesmo, não. Não tem como esquecer. Pois é, ô, minha querida, mas como que é seu nome mesmo, uma pergunte? É Isabel. Isabel, então, Isabel, você não tem um número não para me chamar ou você no WhatsApp? Ah, o número também é cobrado. Ah, agora deu mesmo, então eu passo isso aí. Pois é, você paga 80 mil, pode me chamar até de Isa. Por 10 minutos, tá legal. Por 10 minutos, tá legal. Não bom ter dinheiro não, Zé Curubu, pelo amor de Deus, como é que faz isso aqui, mano? Tem como não, né? Olha, 10 minutos, velho. Até o WhatsApp tem que ter, ah, nem... Você não tá em página, você não tá em página de internet, né? Não, aí é 10 minutos do WhatsApp, depois ela vai trocar o número, mano. É, depois troca o número aí, larga o chip, tá ligado? Não, eu quero é ver, mano. Não, cara. Não, eu grito, é. É, a gente tem que dar uma pensada nisso aí, vou dar uma pensada que 80k é... É, dá uma pensada, você pode ir lá fora, tomar um ar, tentar me esquecer, ou voltar aqui e pagar 80 mil. Tranquilo, tranquilo. Vou dar uma pensadinha aí, 80k a gente dá uma refrescada na mente aí. Não, tudo bem, pode ir lá pensar. É coisa que a gente vai. Pô, tem que trabalhar ontem uns dois anos, o Zé, que é o quê? Pô, tem que trabalhar uns dois anos no mínimo. É, 80k é dois anos, mano. Não, até como assim. É uma oportunidade incrível, olha ela. É, é única. É, vou dar uma pensadinha ali, qualquer coisa ela volta aí. Não, boa noite para os senhores aí, para as senhoras. Tchau. Boa noite. Boa noite, viu? Tchau, tchau. 80k, mano, 10 minutos. Vamos fazer, vamos embora? Sim, já acabou a festa aí, mano. Mas depois eu volto aí. Vem cá, o Zé, vem cá, conversa aqui na E3 aqui. É o quê? Calma aí, senhor. Vamos ver mais três aqui. Vala aí. Vem cá. Esqueci seu nome mesmo, como é que é, Izzy? Você tinha falado? Izzy? Izzy? Não, Izzy é a moça lá embaixo. Eu tô ficando doido. Ficando, velho. Fer, Fer, Fer. Fer, Fer. Tá, Fer te falar aqui. Então, lugar normal é de boa, certo? Tem uns eventos, mas tem como não, fora do orçamento, 80k, a menina dessas aí, linda. Exatamente, 80k, 10 minutos, é uma grana. Eu tenho que trabalhar dois anos, Fer. Não, então... Mas é o preço mesmo, é esse, tá ligado? É o preço. Não tem, é porque são elas, mas eu vou... vai ter novidades aí futuramente. Amanhã, depois... vai ter umas meninas aí que elas vão cobrar só 25k. Ah, mas também é quase derrubada, né? Mas aí, não vai chamar as meninas também aqui, né? É, é pegar as meninas, é pegar as meninas caracolando. Não, não que isso, não. Não é porque essas meninas aí, elas tiveram recurso em Paris. Ah, sim, por isso que é caro, né? E só nesse curso, só nesse curso que eu paguei, eu paguei direito meu bolso pra ela, paguei 500 mil em cada curso, cada cabeça. Ah, essa aí ela veio de longe, essa aí acho que ela já... Rapaz, nem falando, mas eu acho que ela... é Isabel o nome dela lá, ou Zeca? Eu acho que eu já vi ela na capa de Playboy, mano, juro pra você. Ah, inclusive... Ah, e cobra a cara, mano. Rapaz, o rosto dela não é estranho, não. É, exatamente, tem que ser por isso, entendeu? Porque eu investi. Ah, tá certo, isso aí é profissional mesmo. Eu investi, eu tenho que ganhar meu lucro, entendeu? Mas... Mas deixa eu te perguntar aqui, você não tá apresando aqui de uma pra fazer essas coisas aqui, não? Ou de serviço, né? Você tá querendo dançária também, irmão? Rapaz, aí eu sou bonitinho, olha aqui o bigode. Ah, por 80k, né, não? Por 80k dá pra fazer isso, de boa? Pode ser, pode ser. Rapaz, cobra até mais barato aí. Não tem nenhum que trabalhe aqui pra mim. Não tem nenhum homem aqui, né? Aí, ó. Não, e outro, falando carisma, né? Que aqui na conversa, todo mundo, não tem problema não. Mais carisma que aquele ali? Não, tem cobra. Cadê, quem? O Coringa? O Coringa é o parceiro meu aqui. Ô, Coringa, vem cá, corta, né? Vem cá, Coringa. Esse aí é o rapaz? É o homem aqui, no caso, eu tô vendo ele direto. Ah, já tem um Gogoboy aí, já, pô. Não, mas é, porque só tem ele, né? Ele é só 30k, ele é só 30k, ele cobra. Aí, é, tá mais barato pra você, ó. Mas só tem ele aqui, ó. Tem que passar ele aqui. Peraí, deixa eu resolver um negócio do meu celular aqui, então, peraí, tá me enriquecendo. Então, vou dar uma pensada nisso aí, qualquer coisa eu volto aí mais tarde. Não, pode voltar. Ou amanhã, que você falou que vai vir mais gente nova aí, né? É, tipo, amanhã é domingo, sexta, sábado e domingo são desespeciais, entendeu? Você entra, tem direito a duas bebidas, vamos ter amanhã é dia de pagode, vamos ter o pagode aqui, entendeu? Aí, aí sim. Onde realmente tava muito cheio aqui, só que, infelizmente, eu tive que fechar o evento, porque eu vou receber aqui uns convidados especiais. Entendi, entendi. E amanhã abre que hora, mais ou menos? Amanhã a gente vai tá abrindo umas seis, por aí. Beleza, seis horas, então, vem aí amanhã, então. Tudo bem, tranquilo, seja bem-vindo, desculpe qualquer coisa, assim. Não, não vai vir mais hoje, mesmo pra conhecer o local, que eu não tinha chegado aqui ainda, não. Mas amanhã eu cheguei mais cedo. É só final de semana, Luira, que vão sair daqui? É, sexta e domingo. É sexta, sábado e domingo são os dias especiais. Só que a gente abre, assim, durante a semana, não tem horário, eu anuncio, assim. Vou abrir, entendeu? É aberto. Só que os dias especiais, não seja sábado e domingo, paga, e tem duas bebidas aí por conta da casa. E tem música, música ao vivo. Hoje foi dia de funk, amanhã é dia de pagode. E quem é o cantor amanhã? Mais tarde ainda vai ter alguma coisa. Já tem em mente? Amanhã ainda não tem em mente quem é. Eu ainda vou correr atrás. Ah, amanhã tem que ser, tem que ter um diferenciado aí. Não, amanhã vai ter pagode, pagode chama a mulher. Ainda vai fazer desde as sete horas? Tá cedo, né? É, então é por causa da visita que eu vou receber, e talvez mais tarde eu... O cara é importante, velho. Fechou uma boate, mano, o cara tem que ter grana, hein? O Zeca. Rapaz, tá tranquilo, vou até embora aí, daqui a pouco o cara chega aí e acha ruim, a gente tá aqui dentro, mano. A gente vai estar aqui empacando, né, mano? Tem como não. Exatamente, exatamente. Então, boa noite pra senhora aí, pros rapaz aí também. Rapaz, né? Boa noite, Zeca. Tamo junto. Boa noite. Volte sempre, sempre que puderem. Ô, Loura, deixa eu te perguntar aqui. Top, top, guys. Caralho, velho, 80k, mano. Ih, tá fechado aqui, mano. Olha, tá fechado ali a porta. Deixa eu abrir aqui pro senhor. É nice. Valeu, velho. Sim, sim, amanhã eu cheguei. É isso. Caralho, 80k, mano. 10 minutos. Tchau. Mas vocês não sabem, né? Tchau, tchau. Caralho, você não sabe ainda, tá ligado? O que que é pra 10 minutos. Eu não perguntei, né? Tá ligado? Não sei se é dança ou se é aparato, tá ligado? Mas amanhã, é, no próximo vídeo aí a gente tira dúvida, mano. Demorou? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Fui. Tchau, tchau.